A entrega dos uniformes esportivos foi realizada na manhã desta sexta-feira no Memorial do Campo Centro da Unifev. A colaboração faz parte das ações de responsabilidade social da instituição voltadas ao trabalho do projeto da Escolinha SEV, da Secretaria de Esportes, que dá aula de futebol no conjunto esportivo FAES Abimorade, o conhecido campo da ferroviária. A Unifev foi representada no ato pelo ex-presidente e atual diretor primeiro tesoureiro da instituição, Celso Penha Vasconcelos. Mas a Unifev sempre teve esse papel social no seu DNA e procura, na medida do possível, dentro das suas possibilidades, contribuir com toda a sociedade voltiporanguense e regional em todos os projetos que estão correlacionados à sua filosofia educacional. Então esse é um projeto que já está dando certo, está relacionado à área educacional, é um complemento da área educacional, então nada mais justo que a Unifev possa estar contribuindo, além do que nós temos uma parceria também de mão dupla e de longa data com a Prefeitura Municipal e estamos fazendo a nossa parte. A Escolinha da Ferroviária tem de hoje cerca de 150 alunos com idades entre 5 e 16 anos. O projeto tem apoio da Secretaria de Esportes. Essa parceria para a nossa Prefeitura Municipal é muito importante, é uma parceria já de longa data com a Unifev, que é uma universidade, um orgulho para a nossa cidade, que nos ajuda no esporte, tanto como a entrega de materiais, como bola de vôlei, bola de futebol e hoje essa importância de estar recebendo esses uniformes para nossas crianças carentes do projeto SEV, lá da Ferroviária, um trabalho exclusivamente social, de crianças carentes, que para nós nos orgulha muito dessa parceria, nós como Prefeitura, de estar recebendo esses uniformes aqui, para que essas crianças possam representar, tanto na cidade de Votoporanga como na região inteira, a nossa querida Secretaria de Esporte, Prefeitura e Unifev. E aí E aí